Abdel-Marid Teboni foi eleito presidente da Argélia no primeiro turno das eleições realizadas na quinta-feira. Ele obteve 58,15% dos votos, de acordo com a Autoridade Nacional de Eleições. Teboni foi chefe do governo do ex-presidente Abdelaziz Bouteflika. A votação foi marcada por uma abstenção recorde pelos protestos em massa, inéditos desde a independência da Argélia, em 1962. Os manifestantes exigem uma renovação total das estruturas políticas. Na quinta-feira, milhares de argelinos foram às ruas da capital, Argél, para protestar contra a votação. Os cinco candidatos à presidência viveram uma campanha eleitoral muito complicada e frequentemente foram recebidos de forma hostil. Todos são considerados pelos manifestantes como filhos do sistema por seu papel durante a presidência de Bouteflika. Antes mesmo do resultado, os analistas já destacavam a ausência de legitimidade do futuro presidente. A previsão é que os protestos devem continuar.